E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Avatar, a lenda de Aang. Já chega deixando o like aí no vídeo que isso me ajuda muito mesmo e caso você esteja curtindo os reacts de Avatar, já quer ver o próximo vídeo ali pra maratonar e não saiu ainda, vira membro que os membros recebem todos os reacts antecipadamente. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, os membros tem vários benefícios da hora, tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal, Black Clover, Avatar, Haikyuu, tudo mano. Tem servidor no Discord, você tem um selo do lado do seu nome que destaca você nos comentários, tem emotes exclusivos, confere tudo aí que tem muita coisa bacana e agora, bora pro react. Aprisionado. Mano, é impossível olhar o momo e não lembrar do Zubu Mafu, velho. Caraca! O que é isso, mano? Ah, um dobrador de terra. Um dobrador de terra. Vamos falar com ele. Ele parece perigoso, então é melhor termos cuidado. Olá, eu sou o Katara. Nossa. Ih, saiu correndo, mano. Não quis nem papo. Poxa, eu só queria dar um oi. Esse cara tem que estar correndo pra algum lugar. Devemos estar perto de uma aldeia. E aposto que nessa aldeia tem um mercado, o que significa nada de castanhas pro jantar. É que o momo tem a maior asinha de morcego, né? Já tá legal. Eu troco mais castanhas por ele. Esse cara vai ter foco, hein? Haru. Oi, mãe. Por onde andou, Haru? Tá atrasado. Tá atrasado. Pra fazer suas tarefas. Oh, você é aquele garoto. Por que fugiu da gente? Ah, você deve ter me confundido com outra pessoa. Não, não confundiu. Nós te vimos dobrando terra. Vixe. Ixi, deu ruim. Ih, deu ruim, mano. O que é isso? Nossa, mano. Esse cara é muito vagabundo. Cara, maldito, mano. Nossa, não é possível. Haru tem um dom. Pedir a ele pra não dobrar a terra é como me pedir pra não dobrar a água. Faz parte do que nós somos. Você não entende. Eu entendo que o Haru pode ajudar vocês a lutar. O que a nação do fogo pode fazer a vocês que já não tenha feito? Eles podem levar Haru embora. Como levaram pai dele. Ah, olha aí, mano. O pior é que eu tô gostando muito disso aí. Eu falo anime, esse desenho. Mas eu vi que ele é um pseudo-anime. Vou chamar ele de pseudo-anime. Ou desenho. Ou anime americano. Ou desenho japonês. Chama de anime porque aí tá os otaku. É isso, pô. Eles lutaram mesmo assim. Ele parece ser um grande homem. Depois do ataque, eles cercaram meu pai e os outros dobradores de terra e os levaram. Então os vimos deslimitando. Então por isso esconde a sua dobra de terra. É. O problema é que o único jeito de me sentir perto do meu pai agora é quando eu treino a dobra. Ah, legal, mano. Isso é muito louco. Tá vendo esse colar? Uhum. Minha mãe que me veio. É lindo. Eu perdi a minha mãe em um ataque da nação do fogo. Ih, eu já tô shippando, tá? É a única coisa que restou dela. Já shippei, mano. Não. Como que alguém não shippa esse negócio? Ixi, magia. Me ajuda, hein? Não tá dando certo. Nós temos que buscar ajuda. Não dá tempo. Puxa mais forte. Haru, tem um jeito de você ajudar ele. Por favor, não tem ninguém aqui pra ver. É o único jeito. Vai, Haru. Nossa, jogou tudo pra dentro, mano. Você conseguiu. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Foi muita coragem do Haru usar a sua dobra de terra pra ajudar aquele senhor. Você realmente deve ter inspirado ele. Acho que sim. Todo mundo deve dormir. Partimos ao amanhecer. Amanhecer? Não podemos dormir mais? Absolutamente não. Esta aldeia está cheia de soldados da nação do fogo. Se descobrirem que está aqui, Engie, vamos comer bolas de fogo no café da manhã. Boa noite. Prefiro bolas de fogo do que castanha. Boa noite. Ixi, vão atacar aí, mano. Não é possível, mano. Ah, véi. Não é possível. Deixava cair tudo aquilo nesse véi maldito, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Fiquei bolado aqui. Pai, eu fiquei triste ele com a reação da mãe, mano. Não precisamos segui-lo. A nação do fogo vai me levar direto ao Haru. E por que eles fariam isso, Katara? Simples, porque eles vão me prender por dobrar terra. A princípio eu achei loucura, Katara. Mas pode dar certo. Há poços de ventilação nessas minas. Engie só tem que mandar uma corrente de ar pela entrada até este aqui. A rocha levita e taram! Falsa dobra de terra. Engie, você entendeu tudo? Claro, claro, eu entendi. Vai até que eu não venho em ti. É, é, relaxa. Você tá tirando a diversão toda da coisa. Com a coisa, você quer dizer ser capturada intencionalmente por um exército de dobradores de fogo? Exato. É bem divertido. Aí vem eles, aos seus lugares. Sai da minha frente, tampinha. Como ousa me chamar de tampinha, seu orelhudo ridículo? Você me chamou? De orelhudo ridículo. Olha só para suas orelhas. Os animais usam elas como sombra. Acho bom retirar isso. Sério, retira. Eu não vou retirar. Eu aposto que os elefantes se reúnem e se divertem com as suas orelhas ridículas. Já chega. Você vai cair. Eu vou te mostrar quem manda aqui. Ao estilo dobra de terra. Ah, não. Eu disse ao estilo dobra de terra. Aquele lêmuri é um dobrador de... Ah, não. Não é possível, mano. Não, tu idiota. É a garota. Oh, é claro. Eu seguro ela. Você tem 12 horas para charuharu. Estamos logo atrás de você. Prendeu ela. Momo, você tem orelhas grandes. Eu preciso do... Você tem orelha. Vamos lá. Nossa, olha esse lugar, mano. Dobradores de terra. E espero que me vejam como seu humilde e zeloso anfitrião. Vocês se darão bem aqui se simplesmente acatarem... Que tipo de convidado desonra o anfitrião interrompendo. Levem-no para baixo. Uma semana na solitária vai melhorar os seus motos. Simplesmente me tratem com a cortesia com que eu lhes trato e vamos nos dar muito bem. O cara é mó educado, pô. Vocês vão notar, dobradores de terra, que as instalações são totalmente de metal. Vocês estão a quilômetros de qualquer rocha ou terra. Então, se tem alguma ilusão de empregar aquela selvageria bruta que passa por dobradura entre o seu povo... Esqueçam. É impossível. Ele fala uma engraçada, mano. É impossível. É impossível. Então, eu vim saudar você. Então, você se deixou prender? Era o único jeito de te achar. Você tem coragem. Eu reconheço. Vamos. Quero te apresentar uma pessoa. Katara, este é o meu pai, Tyron. Pai, esta é a Katara. É uma honra conhecê-lo. Pode jantar, Katara. Não é tão ruim quanto... Ah, é... Ah, é... Mesmo assim, é bem ruim. Ah, é... Os prisioneiros estão reclamando que não há cobertores suficientes. Eu falo com os guardas. Enquanto isso, cuide dos mais idosos. Nós iremos simplesmente esperar que o tempo esquente. Olha, não me leva mal a pergunta, mas qual o plano de fuga? Que plano? Sabe, o plano para tirar todo mundo daqui. Qual é? Motim? Sabotagem? O plano? O plano é sobreviver. Esperar essa guerra. Esperar que um dia alguns possam voltar pra casa e esquecer o que aconteceu. Como o senhor pode dizer isso? Parece até que já desistiu. Katara, eu admiro a sua coragem. E invejo a sua juventude. Mas a vida das pessoas está em jogo. O diretor é um homem impiedoso e não vai adorar uma rebelião. Desculpe. Estamos impotentes. Mas vai rolar uma rebelião. Aí, ó. Dobradores de terra. Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês. Toda criança da minha aldeia, da tribo da água, foi embalada pra dormir com histórias do bravo reino da terra e dos corajosos dobradores de terra que guardam as suas fronteiras. Alguns podem pensar que a nação do fogo deixou vocês impotentes. É, eles tiraram a sua capacidade de dobrar. Mas não podem tirar a sua coragem. E é a sua coragem que eles devem temer. Porque ela é mais profunda do que qualquer mina que vocês foram forçados a cavar. Do que qualquer oceano que os mantém longe de casa. E é a força dos seus corações que faz de vocês quem são. Corações que não se partirão quando toda rocha e pedra forem afastadas. A hora de lutar é agora. Eu posso dizer a vocês que o Avatar voltou. Então, mesmo com sua coragem, dobradores de terra, vamos lutar por nossa liberdade. Ninguém reagiu, mano. Putz, mano. E agora? O discurso não ajusta, isso não funcionou. Ah, o Engia. Nossa, mano. Como que não viram? Ah, viu? Ah tá, achei que não tinha visto, mano. Esse é igual um NPC de jogo. F. Você. Acorde, capitão. Procure no complexo todo. O senhor. O que é? É que foi o capitão que o senhor jogou ao mar. Ah, não, mano. É que alguém que eu não tenha jogado ao mar. Toda parte. Está acontecendo alguma coisa e eu não gosto disso. Não temos muito tempo. O que vamos fazer? Eu sei como fazer um furacão. O diretor fugiria e nós pegaríamos a chave. E não levaria a chave com ele? Calma, eu só estou dando uma ideia. Eu tentei convencer os dobradores de terra a lutar, mas não deu certo. Se houvesse um jeito de ajudá-los a se ajudarem. Para isso, eles precisam de pedra ou de rocha. Algo que possam dobrar. Mas tudo aqui é feito de metal. Não é, não. Olha a fumaça. Aposto que estão queimando carvão. Em outras palavras, terra. Ah, dá para dobrar carvão, mano. Está quase amanhecendo. Estamos ficando sem tempo. Tenho certeza de que vai dar certo. Tem que dar. Esses respiradores me lembram do nosso truque lá na aldeia. Vamos ter que fazer a mesma coisa, mas só que numa escala maior. Tem um depósito enorme de carvão na base do silo. E o sistema todo é ventilado. O Ang fechou todos os respiradores, menos um. Quando ele dobrar o ar, o carvão só terá um lugar para ir. Para cá. Olha o intruso! Afastem-se. Eu estou avisando. Katara, pare. Você não pode ganhar essa luta. Escute o bem, criança. Você está a um erro de morrer aí onde está. Nossa, todo sujo. Não é possível, mano. Você pensou que umas palavras inspiradoras. de carvão mudariam essas pessoas. Ora, veja que todos vazios e sem esperança. Seus espíritos foram quebrados há muito tempo. Caraca, mano. Você ainda acredita nele? Que lindo. Eles são um desperdício de energia, menina. Você falhou. Toma. E já é que agora, hein? Não demonstra impiedade. O cara com o Momo usando lança, velho. Ele está recolhendo as lanças. Parou o navio. Vamos segurá-los. Não deixem que fugam. Eu fiz uma máquina de carvão. Eu fiz uma máquina de carvão. Caraca. Eu quero te agradecer por me salvar. É, por nos salvar. Ah, papai precisa um pouco de carvão. Não foi o carvão, Cacara. Foi você. Aí, irmão. Para achar minha coragem, Cacara. Já era, é chip. A minha família e todos aqui te devem muito. Então, acho que agora vocês vão para casa. É. Tomar minha aldeia de volta. Tomar os aldeões todos de volta. A nação do fogo vai lamentar o dia em que botaram o pé em nossa terra. Começou a dar eco do nada, velho. Não posso. A sua missão é recuperar a sua terra. A nossa é levar o Engie ao Polo Norte. É ele, não é? O Avatar. Cacara, obrigado por me devolver o meu pai. Eu pensei que não viria de novo. Eu só queria que tivesse um jeito de... Ah, eu sei. O colar da minha mãe sumiu. Vixe, perdeu o colar. Ah, o cara pegou. Ih, olha quem pegou. Vai acabar, né? Acabou.